Havendo o quórum regimental, presente procuradora doutora Ana Helena, do Ministério Público, da início da nossa sessão, temos a ata 1388 a ser aprovada. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada é a ata 1387. Aprovada. Passamos ao julgamento de processo. Passamos ao processo 24774, que tem como relator a sua excelência, mas o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nossas boas-vindas. Conselheiro, procuradora doutora Ana Helena, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, tratos altos do recurso de recuseração interposto pelo senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito, à época do Bujari, por senhor advogado Hilary Castro Mero Júnior, contra a adesão proferida no Acordo 11.012-2018, plenário, exalada nos autos do processo 24559.18, barra 10, TCEAC, inspeção da Prefeitura Municipal de Bujari, para apurar o cumprimento da Lei Complementar Federal, 11.0131, barra 2009, e a Lei de Transparência. Primeiro, na documentação da AFA, segundo o GCE, em relatório concluído de análises técnicas, Folhas 13, barra 15, se pronunciou atestando dois pontos A, se cumprimento do artigo 48, capta da Lei de Racionamento da Análise Fiscal, e face aos restos de publicação, em meio eletrônico e acesso público, do plano plurianual em vigência, das prestas de contas e respectivos para esses prévios, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, todos os últimos cinco anos. E, ainda, descumprimento do artigo 48A, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 7º, inciso 1, alíneas B e C e E, desculpe, do Decreto Federal 785, barra 2010, ante a ausência de informações referentes às despesas. Caminado o processo ao Ministério Público e Contas, o ilustre procurador Mário Sérgio D. de Oliveira se pronunciou do feito, a folha 21 dos autos de excelência, o relatório. Com a palavra, a sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração, formalizado pelo senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito de Bujari, subscrito por seu advogado constituído, contra o Acórdão 10.974, de 2018, do Plenário, que o mutou em 3.570, em face da ausência de divulgação de alguns dados e instrumentos de origem, conforme a exigência da Lei Complementar Federal 131, de 2009. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671 e 68 da Lei Complementar Estadual 38, de 1993. Segundo a instrução, os argumentos do recorrente não elidiram o apurado. E acrescente-se a isso as decisões da Corte, que concederam 60 dias de prazo para observância da referida lei, se reportava infringências menos graves que as catalogadas no processo 24, 559, 2018, 10. Isto posto e, endossando as conclusões da análise, sugerimos o conhecimento e não o provimento do presente recurso. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E, segundo a instrução, os argumentos do recorrente não foram suficientes para sanar. Foi apurado, acrescente-se ainda as decisões desta Corte, que concederam 60 dias de prazo para observância da referida lei que se reportava a infringências menos graves no processo nº 24, 559, 2018, 10. TCA, que, assim sendo, diante disso, eu voto a, pelo curioso mesmo, presente recurso de reconsideração interposto pelo senhor João Romualdo de Sousa Araújo, prefeito Mujaré, à época, por ser um advogado, senhor Hilário de Castro, número Júnior, procuração nos autos, contra a decisão proferida no Acordo 10.974, 2018, de Lênario TCE, exarado nos autos do processo nº 24, 559, 2018, 10. TCA, por ter preenchido os pressupostos legais para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, aspas, em tótono, fez-se, aspas, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Notifico, sugesto, recorrer desta decisão, a verba-se do verso do acordo, também apresenta a decisão, excelência, após a formalidade de estilo, pelo equivalente, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira do Cineia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no sistema do voto, o conselheiro relator, vou fazer só uma ratificação, que a ata a ser aprovada é 1.388. Passamos ao processo agora, 24.170, que continua como relator, a sua excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência da procuradora Ana Helena, senhoras conselheiras. Senhoras conselheiras, tratos altos da análise da tomada de contas especial TCE para proceder ao levantamento dos bens imóveis da Secretaria de Planejamento, em cumprimento ao item 2 do Acordo 10, 422, 2017, plenário. Excelência, quero dizer que eu deveria ter pedido à vossa excelência a retirada de pauta do processo anterior, que o faço agora, que é o de número 2470. Retirar de pauta, então. Obrigado. Então, prossigo. Dois, encaminhado à documentação da AFA, 1º GCE emitiu relatório complementar de tomada de contas especial, fúria 52,55, concluindo pela emissão de acórdão considerando regulares as referidas contas. Encaminhado feito ao Ministério Público, outro ziluxo procurador João Zílio de Velho Netos pronunciou a fúria 59 dos autos. É o relatório, excelência. Esse é o 24,429. 429, exatamente. O 24,170 foi retirado de pauta, pedido do relator. Com a palavra, sua excelência, procuradora. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, tratam os autos de tomada de contas especial, visando proceder ao levantamento dos bens imóveis da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, em razão de não constar esta informação na prestação de contas da origem relativa ao exercício de 2014, consoante determinação constante no item 2 do Acordo 10.422, 2017, plenário. Regularmente instruído, sobreveio o relatório técnico de Folha 52,55, noticiando o encaminhamento do demonstrativo de bens imóveis, o qual está em consonância com os valores escriturados em balanço. Ante o exposto, este MPC opina pela regularidade dos procedimentos adotados, sem prejuízo do acompanhamento pela área técnica da Corte, quando dá apreciação das prestações de contas vindouras das providências adotadas pela Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais da Origem, criada em 2016, quanto ao esclarecimento dos valores lançados até o exercício de 2013, a título de reformas, aquisições, ampliações e indenizações pagas por desapropriação de terrenos no valor de R$ 3.107.903,93. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Assim, diante das justificativas e levantamentos realizados pela CEPLAN, que em 2016 criou, aspas, Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, fecho aspas, objetivando encontrar informações a respeito do valor de R$ 3.107.903,93, que é referente ao saldo da conta Bens e Imóveis do exercício de 2013, conforme anexo 14, balanço patrimonial Folha 11, que foi formado por reformas, aquisições, ampliações e indenizações pagas por desapropriação de terrenos, conforme documentação em CD Folha 7 e 21, considera-se sanada a falha formal apontada no relatório conclusivo de Folha 144,154 dos autos do processo de pressão de contas do 16 de 2014, processo 20.342, 2015, nesses termos, eu voto 2.A. Pela emissão de acordo, considerando regular a pressão de contas da Secretaria de Estado, Planejamento e CEPLAN, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, e a responsabilidade do Sr. Márcio Veríssimo, Carvalho Dantas, secretário de Estado da época, no Fulcro da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 51, inciso 1. E pela modificação dessa decisão, eu já estou responsável. E após as formalidades, estive pelo acolhamento de excelência. É o meu voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Companho de voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Companho de voto, Sr. Presidente. Tem como relator a sua excelência o Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. É um recurso de reconsideração interposto pelo doutor Parquet, desta Corte, em função do assunto já debatido, no Acordo 2.182, a segunda Câmara deste Tribunal aplicou uma multa de R$ 357,00. O gestor e deixou de pedir o ressarcimento de R$ 81,20 por dano causado ao erário em função do atraso no recolhimento do fundo de garantia. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sra. Procuradora, para a sua manifestação. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros, como esse processo, o MP foi o recorrente, ele não foi até lá para efeitos de custos-leges. Embora isso não esteja previsto, eu vou novamente levantar aquilo que eu já levantei em outras sessões, que a gente uniformize, porque a maioria dos relatores estão mandando também para custos-leges. Mas realmente o nosso regimento não pede isso. É só para que a gente, nos futuros, a gente oriente. Ele não foi prefeito de custos-leges. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Sra. Excelência, essa mesma linha, em função das decisões anteriores, e o esplenário já está alinhado nisso, com base não na insignificância, mas na razoabilidade e na proporcionalidade, voto pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito por se negar provimento e após formalidade de estilo peruquevamento. É como voto, Sra. Excelência. Em votação, Conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do relator, Sra. Presidente. Com a relator, Sra. Conselheira Nalu Maria. Com a relator. Conselheira Maria de Jesus. Com a relator. Aprovado por unanimidade, eu tenho no voto, Conselheiro Relator, que continua com a palavra, agora, com o processo 12.124.305. Obrigado, Excelência. Trata agora os autos da prestação de contas anual da Fundação Hospital Fundacri de 2016, da Sra. Juliana Quinteiro, apresentada tempestivamente. O relatório inicial apontava em conformidade no estoque e no balanço patrimonial, mas é de 2016, mas alguns sobrepreços em vários contratos desenvolvidos naquele exercício. no 101 e no 102, com a Desacre, inicialmente com 97.933 reais de superfaturamento, apontado inicialmente. Depois tinha uma ata de registro de preço com a Prótese Norte, de 207 mil. Tinha também com a empresa PCS de Holanda, de 173 mil, e com esta também um outro de 79 mil. A gestora foi citada e aqui a maior parte do processo todo ficou na discussão com relação ao superfaturamento ou não destes valores. Muitos foram, então, justificados. A área técnica, ao final, muda a metodologia e, em vez de fazer porque a defesa cria o preço se médio, o preço se médio é preço máximo de farmácia e não preço de atacado, então ele não pode se levar em consideração, mas usa o banco dos preços da saúde e, a meu ver, equivocado, e aí até porque há um acordo do TCU que pede pelo máximo e não pela média e basta que eu registre uma compra acima do preço que eu já tabelei acima também. mas nessa mudança de parâmetro para análise, apenas dois contratos acabaram ficando no valor de 29 mil reais acima desse parâmetro aí. O doutor parque se pronunciou é o relatório, excelência. Com palavras, excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna 195 de 2018 encaminhada pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária noticiando a existência de possíveis irregularidades e inconsistências no pregão presencial 001 de 2018 cujo objeto refere-se à formação de registro de preço para aquisição de material de consumo e medicamento em geral realizada pela prefeitura de Tarauacá. O relatório técnico de auditoria elaborado pelo núcleo de auditoria do Lircom constatou a existência das seguintes irregularidades. Mais de 70% dos itens apresentaram indícios de sobrepreço que totalizam um montante de R$ 4.303.657,50 que, se concretizado, poderá resultar em superfaturamento por preço excessivo. O certame foi vencido por empresa com patrimônio líquido inferior ao mínimo estabelecido no edital. A empresa vencedora do certame e não possuía testado de capacidade técnica que comprovasse o fornecimento satisfatório de materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, fixação no edital de prazo de entrega exíguo de cinco dias, ausência de ampla pesquisa de mercado em órgãos oficiais e de contratos ou atas formalizadas com a administração pública, ausência de publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado e intempestividade no cadastro eletrônico do sistema LICOM. Promovendo a inserção das informações somente após sua homologação. Com isso, estando presente o Fumos Boniúres e o Perículo Imor, a área técnica propôs a expedição de medida cautelar para assustar os efeitos do pregão realizado pela Prefeitura de Tarauacá. Com efeito, foi citada para a defesa a senhora Marilete Vitorine de Siqueira, que intempestivamente aproveitou a oportunidade, relatando que providenciou o cancelamento e a rescisão amigável do contrato com a empresa Marca. Informou ainda que determinou a realização de novo processo solicitatório, sendo que, diante das supostas irregularidades constatadas pela área técnica deste tribunal, acerca de indícios de sobrepreço, realizou assustação. Ah, será que eu errei aqui, gente? É, nós estamos agora na Fundação Hospital Estadual do Acre. Ah, então nós estamos... Então, cadê, gente? Não é problema não, já levei essa parte. 124,305. O processo é 124,308. Eu peguei na ordem, então não está aqui. Eu aqui vejo, olhei... 124,305. Espera lá, vamos ver, cadê ele? Deixa eu ver. 124,305 é o eletrônico, não é? Desculpa, gente. Não, e eu olhei aqui, ainda chequei na lua. Nós estamos esperando a conclusão. Perdão, olha, eu estou fora de forma aqui com o plenário. Nada. Vamos lá, crianças. Procurador, isso acontece. Vamos lá. Nas melhores famílias. Todos nós. Já fizemos isso. Acabei de errar aqui. Não, não, é que eu olhei e achei que a gente já estava no seguinte. Mandei ver. Dormi. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é a prestação de contas da Fundação Escola. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenora, Oliveira Pantoja, é esse mesmo? Juliana aqui. Não, Fundação Hospital, 124, 305. Eu só tenho dois eletrônicos aqui. Deixa eu ver aqui. Trata-se de prestação tempestiva de gestão sob responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro, contabilizada pelo senhor Sandy Barbosa Lopes, cuja instrução, após o contraditório, apontou a ocorrência de superfaturamento superfaturamento em compras da entidade. Após a manifestação deste parquê de folha 492, foi determinada a complementação da análise na forma do respeitável despacho de folhas 494 e 495. Restou quantificado um superfaturamento de R$ 78.096,00 na aquisição de medicamentos através dos contratos 100 de 2016, 101 e 102, todos de 2016. citada a senhora Juliana Quinteiro, superintendente à época, sua resposta, conforme a terceira inspetoria, deixou de remover a impugnação de R$ 29.000,00 na compra da Polimixina B, objeto do contrato número 100, com a empresa de Zacre, comércio e representação, importação e expostação limitada. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93, mediante a imputação de ressarcimento do valor remanescente com sectares legais, além de multas à gestora, com base nos artigos 88 e 89 e 2 do referido diploma legal. É o pronunciamento, senhor. Paulo, a sua excelência relatou para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, inicialmente, eu queria até colocar essa situação para que a DAF então mantenha a análise anterior, não neste processo, este processo não vamos acatar este modo, até porque se numa gestão de 22 milhões eu só tenho esta falha aqui, tem até dó da gestora. Então, entendo que este procedimento adotado aqui pode ser acatado neste processo, mas a DAF deve manter a metodologia anterior, que era fazer pela média do banco de preço da saúde. Porque quando eu instalo lá no banco de preço da saúde, vamos supor que a média é 50 e eu coloco lá um registro de 100, não quer dizer que eu auditei o 100 e aí eu posso, passo a usar o 100 como referência? Não, eu tenho que usar a média e toda vez que eu constatar que o preço está acima da média aí eu vou ao mercado conferir, mas não usar isso como parâmetro de regra e não usar o teto como foi usado aqui na segunda análise, então ficou inconsistente. Mas em função do volume de recurso que passou aqui, apurar só isso, então é sinal que a falha foi pequena, então não podemos também passar por cima da situação, mas vamos acatar aqui excepcional esta análise, mas recomendar a DAFO que mantenha a análise pela média do banco de preço da saúde. Então, nessa situação, uma vez que não houve possibilidade de se justificar o porquê deste valor, que estava bem acima ainda do banco de preço da saúde, voto por julgar irregulares as contas da Fundac de 2016, pela condenação da gestora à devolução do valor de R$ 29 mil, acima do maior valor do banco de preço da saúde, não é pela média, não, acima do maior valor, acrescido da multa de 10%, do artigo 38, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público em função do descumprimento da Lei 86666, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Multa só do 88, não é? É, compõe a excelência. Multa do 88. Do 88, de 10%. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com relator, senhor presidente. Conselheira do Senea. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 24.425. Excelência, eu pediria para retirar de pauta, uma vez que chegaram outras informações, tanto da DAF quanto do gestor, com relação à compensação dos remédios, então, eu peço a retirada de pauta. Pois não, nobre conselheiro, retirada de pauta, o processo, passamos ao processo agora 124.308, que tem como relator a sua excelência, conselheira do Senea Benício. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe em exercício, doutora Ana Helena, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trato os autos da prestação de contas da Escola do Servidor Público do Acre, exercício 2016, responsável, senhora Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja. Em 28 de abril de 2017, as contas foram enviadas eletronicamente esta corte dentro do prazo previsto na legislação de regência e conforme a portaria 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos, nesta casa, houve a autuação e registra a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à DAF, que após diligência se manifestou por meio da terceira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pela Escola do Servidor Público do Acre. Após a citação dos senhores Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja e Adolfo Artur de Almeida Guedes, pelo Diário Eletrônico de Contas 969, foi oferecida defesa, tendo a terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo emitido o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 731-759, considerando regular com ressalvas a prestação de contas. O Ministério Público se pronunciou por seu ilícito procurador, doutor João Enzido Melo Neto, a folha 764-799, é o relator excelência. Com a palavra sua excelência à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, presidente da Fundação e Escola do Servidor Público do Estado do Acre, FESPAC, exercício de 2016, foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas em 28 de abril de 2017, conforme resolução TCEA 87 de 2013. Regularmente instruída pela terceira Inspetoria-Geral de Controle do Externo, foram apuradas irregularidades que demandaram a citação da gestora e do contador da origem, senhor Adolfo, Arthur de Almeida Guedes. Ambos apresentaram defesa. O conteúdo foi submetido à análise técnica que concluiu pelo saneamento de alguns itens, ratificando a maioria dos apontamentos anteriormente levantados. Apesar disso, propôs apenas ressalva as contas de gestão em tela, considerando o seguinte, a ausência de detalhamento para cada valor pago nas contas de energia elétrica em setembro, outubro e novembro de 2015, janeiro, fevereiro e março de 2016, contendo valor original, valor das multas, valor dos juros e das correções. A ausência de reconhecimento de dívida e abertura de processo disciplinar em relação às dívidas com o consumo de energia elétrica de abril a dezembro de 2016, não registradas como restos a pagar, ferindo os artigos primeiro e quinto e quinto, inciso 2, da instrução normativa da Procuradoria-Geral do Estado, número 001 de 2010, realização de despesas sem empenho prévio, ferindo o artigo 60 da Lei Federal 4.320 e emissão de nota de empenho com tipo inadequado, contrariando os parágrafos segundo e terceiro do artigo 60 da Lei Federal 4.320 de 64, descumprimento das recomendações emanadas do controle interno relativas aos contratos 20 de 2012, 16 de 2012, 01 de 2016 e 003 de 2016, realização de dispensas de licitação para aquisição de material de consumo para instalação e manutenção de ar-condicionado, contrariando as recomendações da assessoria jurídica dispostas nos pareceres 14 de 2015 e 007 de 2016, realização de despesa no valor de R$ 3.550,00, superior ao limite estabelecido para dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24.2 da Lei Federal 8666, de 93, em favor da empresa Alain Refrigeração Limitada, caracterizando fracionamento e falta de planejamento da origem nas suas contratações, pagamento de diários no valor de R$ 250,00 a condutor terceirizado sem amparo contratual e realizado em classificação inadequada da despesa, ferindo a orientação da Controladoria Geral do Estado, 004 de 2013 e artigo 1º da Lei Estadual 2.245, de 2009, ausência de explicação para a realização de pagamentos de prestação de serviços através de suprimentos de fundos por meio das portarias 04 e 026, de 2016, ferindo o artigo 2º do Decreto Estadual 6.853, de 2002, aprovação com falhas das prestações de contas de suprimentos de fundos em favor do Sr. Adolfo Arthur de Almeida Guedes no valor de R$ 5.000, descumprimento da cláusula 8º do contrato 20 de 2012, celebrado com a empresa Monteiro e Soares Construções Limitada por não exigir da contratada os relatórios dos serviços prestados, descumprimento da cláusula 2ª do contrato 016 de 2012, vejo que os pagamentos não foram realizados mensalmente, ausência de justificativa adequada contendo as razões pelas quais não foi possível efetuar a prestação de serviços de uma só vez, conforme a exigência do parecer 007 de 2016 da assessoria jurídica em relação ao processo de dispensa 33.903.908 para serviço de limpeza e instalação de ar-condicionado para a empresa Alain Refrigeração Limitada, designação de uma única pessoa para as atividades de chefe de departamento de administração e finanças e de responsável contábil, ferindo o princípio da segregação de funções, previsto no artigo 11.3, a linha B da instrução normativa conjunta MPCGU, número 01, de 2016, ausência de nota explicativa para o registro do valor de 9.951, como perdas involuntárias na demonstração das variações patrimoniais, ausência de notas explicativas sobre o motivo do não pagamento de obrigações do exercício de 2014 com o INSS e com a Receita Federal no valor de 15.901,02, ausência de nota explicativa sobre o motivo do não pagamento do valor de 3.360,00, registrado no passivo circulante do balanço patrimonial sobre o nome fornecedores contas a pagar a curto prazo, indicação do veículo modelo classique placa OVG 5567 nas requisições de combustível de março de 2016, diferente daquele apresentado na relação de veículos da FESPAC, sem justificativa dentro do processo, conforme contrato 03 de 2016, celebrado com a empresa Farrar e Farrar, ausência do destino e finalidade nas requisições 5.606, 5.603, 5.611 e 5.613 ou documento dentro do processo que forneça dados referentes ao contrato 03 de 2016, celebrado com a empresa Farrar e Farrar, ausência de informações nas requisições de combustível de abril e maio quanto ao modelo do carro, número da placa, número do motorista, referente ao contrato também ao contrato 03 de 2016, celebrado com a empresa Farrar e Farrar, existência de autorização de requisição de combustível assinadas pelo senhor Adolfo Artuguet, chefe do Departamento de Administração e Finanças, quando deveriam ter sido assinados pelo responsável do setor de patrimônio, ferindo o princípio da segregação de funções. O processo foi recebido eletronicamente neste MPC em 13 de junho. Compulsando os autos, nota-se que as ocorrências relativas à inadimplemência de despesas com energia elétrica foram justificadas na edição do Decreto Governamental 4.415 de 2016, que estabeleceu providências com vistas à redução de despesas de custeio à época. Contudo, o citado documento não determina o incentivo ou descumprimento dessas obrigações, especialmente considerando as consequências da prática quanto à incidência de juros e multas à conta do erário público, fato constatado nesses autos, contudo, não devidamente quantificado e nem apuradas as respectivas responsabilidades. Ademais, constatam-se graves infringências à Lei 4.320 de 1964, com quanto verificada a realização de despesas sem prévio empenho, lançamentos contábeis sem documentação de suporte ou pendentes de ajustes, além da ausência de notas explicativas, revelando falta de integridade e confiabilidade dos registros apresentados. Notadamente, quanto aos fatos narrados nos itens 14, 15 e 16, deixamos de propor uma apuração específica relativa aos valores contabilizados como perdas involuntárias ou pendentes de pagamento, considerando que, mesmo sem apresentação de documentação comprobatória, as justificativas apresentadas sobre a inexistência de pendências financeiras e tão somente a necessidade de ajustes contábeis são corroboradas na aprovação das contas da FESPAC do exercício de 2017. Contudo, faz-se necessária a apuração das inconsistências e a ausência registrada nas requisições de combustíveis utilizados no âmbito do contrato 03 de 2016, celebrado com a empresa Farrar e Farrar, com vistas à verificação da destinação pública do gasto. Sobre as despesas sem licitação justificadas na urgência da mudança de endereço da sede da FESPAC, restou demonstrada a incompatibilidade nas datas dos eventos, vistos que a FESPAC mudou de endereço a partir de 3 de junho e os serviços contratados sem licitação ocorreram em novembro de 2016. Desta forma, mesmo não sendo apurado o dano, permanecem as infrações à lei de licitações e contratos. No mais, os responsáveis limitaram-se a justificar as ocorrências sem lastro documental comprobatório antes exposto da IPC opina. pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja, presidente à época, com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. pela condenação pela condenação da senhora Heloísa Aldenora Pantoja, presidente à época, ao pagamento de multa sanção dosada pelo plenário em razão das ocorrências listadas neste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência das matérias nos termos da autorização incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93. pela condenação do senhor Adolfo Arthur de Almeida Guedes, contador responsável à época, ao pagamento de multa sanção dosada pelo plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 14, 15 e 16 deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais relacionadas diretamente às atribuições de seu cargo, tendo em vista que procedeu a lançamentos contábeis sem suporte do documental nos termos da autorização incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93 e pela abertura de processo autônomo com vista da apuração das responsabilidades, quantificação do dano e recomposição ao erário dos valores pagos a títulos de juros e multas gerados em razão da inatimplemência no pagamento das faturas de energia elétrica, bem como para verificação da legitimidade, da legalidade e legitimidade dos gastos com combustíveis no âmbito do contrato 003 de 2016 celebrado com a empresa Farrá e Farrá, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar em razão do que foi noticiado no item 3 e a competência fiscalizatória e correcional que a entidade exerce sobre seus filiados e pelo encaminhamento do apurado nos itens 5 e 6 deste parecer ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar em razão do que dispõe os artigos 89 e 100 da Lei Federal 8666 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto. Minha excelência, conforme já amplamente demonstrado no relatório técnico, as ressalvas que aconteceram nessa prestação de contas, vou direto ao voto e assim, ante o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38,93 pela aprovação da prestação de contas da Escola do Servidor Público do Acre relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, julgando-a regular com ressalvas, valendo como ressalvas as destacadas ao longo deste voto. Pela remessa de notificação à gestora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para conhecimento do teor da presente decisão e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Dos itens destacados, o que mais relegou aqui foi o pagamento sem licitação do valor de R$ 13.500 que foi feita aqui e que eu entendi que era possível relevar em razão do pequeno valor de R$ 13.500 e da não apuração de dano ao erário. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou pedir vênia por entender que há uma situação que, para padronizar, em função da padronização que foi adotada aqui, há um pagamento acima de R$ 8.000 sem licitação. É o de R$ 13.500. e depois um outro contrato com a mesma empresa que, apesar de ser ar-condicionado, pode também ter sido distinto, mas isso não ficou bem... Mas é o valor. Dois deram esse valor. Exatamente. 13.500. Não tem outro valor. E depois, no balanço, há um valor contabilizado como perdas involuntárias em R$ 9.951. Perda involuntária que eu acho deve ser assim, faltou dinheiro no caixa, perda involuntária. Porque eu não justifico isso, então é uma perda involuntária. E como esses valores estão acima de R$ 8.000, então eu entendo que, apesar de ainda não estarem muito grandes, mas foi a padronização que nós usamos, eu voto pela irregularidade das contas, em função do processo também estar na parte da licitação, não encaminharia ao Ministério Público, mas aplicaria a multa de R$ 14.280 em função dessa situação. É como voto, senhora? Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Maleiro. É aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relatora, vencido o conselheiro Antônio Maleiro e Maria de Jesus. Passamos ao processo 2240, que continua como relatora, sua excelência, conselheira do Sinéia Benítez. Obrigada, excelência. Trato os autos da prestação de contas do Instituto de Previdência Estadual, Crec Previdência, exercício 2015, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. Em 2 de maio de 2016, por meio do ofício 827, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, dentro do prazo previsto na legislação de regência, e houve a tramitação dos processos, autuação e registro de distribuição, encaminhamento a DAF, que após diligência se manifestou por meio da terceira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Instituto. Após a citação do senhor José de Anchieta Batista, foram oferecidas defesas, tendo a terceira IGC emitidos relatórios de análise técnica as folhas 126, 152, 242 e 270, considerando irregular a prestação de contas. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor João Eze de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 157, 159 e 275, 279, pela irregularidade das contas com fundamentos no artigo 51, terceiro, alíneas A e B da Lei Complementar Estadual 38,93. O feito foi incluído em pauta de julgamento da milésima, trecentesima, quinquagésima primeira sessão ordinária do Pleno, que, por maioria, nos termos do voto do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, decidiu encaminhar o processo de prestação de contas para diligências, oportunizando ao gestor, no prazo de 45 dias, realizar a correta escrituração contábil, especificando a titularidade e a movimentação financeira, que eram os ingressos e os despendes na conta corrente número 70084, Agência Banca do Brasil, número 3550, dígito 5, sob a nomenclatura de Acre Presidência, Fopag, ou a chamada Conta Vala, folhas 282, 304. Antes da divulgação da notificação do responsável acerca do acordo número 11.095, de 2019, que se deu em 29 de agosto de 2019, por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1171, o gestor apresentou sua manifestação às folhas 311 e 327. A DAFO, após diligência, se manifestou às folhas 345 e 350, ressaltando que está sendo realizada a escrituração contábil da conta acima referenciada e ratificando a irregularidade das contas em razão das demais falhas encontradas. Por fim, o ministério por meio de se lhes procurador do Dr. João Exílio de Melo Neto pronunciou-se às folhas 356 e 359. Esse processo, senhor presidente, como eu já li aqui, ele veio a pleno, eu proferi o meu voto. Na colheita de votos, o conselheiro Antônio Malheiro pediu que fosse feita uma diligência para oportunizar que o gestor pudesse fazer a correção ali e ele assim o fez antes mesmo da notificação. Agora vamos ler o parecer ministerial. Meu voto, ele já foi proferido e ele permanece apenas com a retirada da correção. Uma palavra, sua excelência, a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, diretor-presidente, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2016 em cumprimento à resolução TCEACRE 87 de 2013. O feito já foi objeto de manifestação ministerial de mérito em duas oportunidades, com parecer desfavorável à aprovação das contas, devolução de valores dispendidos sem comprovação da finalidade pública e respectiva imputação das multas ao responsável. Levada ao plenário desta corte da milésima, trigentésima, quinquagésima, primeira sessão do dia 24 de janeiro de 2019, foi exarado o acordo 11.095, determinando o encaminhamento do feito à diligência com prazo estabelecido em 45 dias para que o gestor realizasse a correta escrituração contábil da movimentação financeira da conta corrente do Banco do Brasil, chamada de Acre Previdência Fopag ou Contavala. O responsável foi notificado acerca da decisão plenária, apresentando esclarecimento às folhas 311 e 327. A instrução subsequente também foi subsidiada por uma nota explicativa e documentação complementar acolhidas em diligência e inspeção em loco, realizadas em julho e agosto de 2019, respectivamente, como parte da instrução do processo 129-006, que trata da prestação de contas do Acre Previdência relativa ao exercício de 2017. As conclusões técnicas registram que a movimentação da conta 7.008, dígito 4, agência 3.555, denominada Acre Previdência Fopag ou Contavala, passou a ser escriturada a partir de 25 de julho de 2019, cumprindo a determinação do Acórdão 11.095 de 2019 do Plenário. Também restou comprovado que a citada conta faz parte da unidade orçamentária 625, portanto, deve ser acompanhada na prestação de contas do Fundo de Previdência do Estado do Acre. Dessa forma, considerou saneado o apontamento em tela, contudo ratificou a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável em razão das demais irregularidades e falhas destacadas no segundo relatório conclusivo de análise técnica, conforme a seguir. A ausência de designação de fiscal na execução dos contratos 11 e 2 de 2015, 25 de 2012, 9 de 2014, 33 e 3 de 2013. Termo de adesão 2 de 2012, data 004 de 2012 e ata de sistema de registro de preço 01 de 2015. contrariando o artigo 67, combinado com o inciso 3 do artigo 58 da lei 8666 de 93. A ausência de pesquisa de mercado, de modo a verificar a vantajosidade de adesão e posterior contratação nos termos do parágrafo 4 do artigo 11, combinado com o parágrafo 1 do artigo 18 do decreto estadual 5.967 de 2010, e inciso 4 do artigo 43 da lei 8.666 de 93. A aquisição de combustível vai acima do montante fixado em aditivo, na importância de R$ 195,42, celebração de termo aditivo após o termo da vigência contratual, além de contratação e execução de serviços sem observar o devido processo licitatório, inconsistências quanto à celebração e execução do termo de cooperação técnica 01 de 2015 no montante de R$ 240 mil firmado entre a Secretaria de Gestão Administrativa e o Acto de Evidência, inconsistência nos pagamentos de passagens no exercício. O processo retornou ao MPC em 15 de 10 de 2019. A despeito dos ajustes confirmados nesta oportunidade, no tocando a evidenciação contábil da movimentação da conta 7.008.4 da agência 3.555 do Banco do Brasil, desde que foram ratificadas as demais inconsistências apuradas pela área técnica reveladas no âmbito da execução orçamentária, financeira e patrimonial da origem. Também merece registro que, apesar de não abordado nestes autos, o equilíbrio financeiro e atorial do Acre Previdência foi objeto de uma análise preliminar no curso da instrução do processo 21.682 de 2016, Auditoria Operacional nos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelo Estado do Acre e pelo Município de Rio Branco, cujos achados foram aprovados pelo plenário desta Corte por meio do Acórdão 10.573 de 2017, determinando a notificação do gestor para que, em um prazo de 90 dias, elaborasse um plano de ação com a concordância do governador do Estado, onde constava um cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria mencionado, cujo monitoramento deverá ocorrer nas respectivas análises das prestações de contas futuras em prosseguimento ao plano de ação estabelecido na auditoria. Ante o exposto a este MPC opina com fulcro nas alíneas B e C do artigo 3 do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela pela condenação do senhor José de Anchieta Batista a devolver aos cofres da autarquia corrigida monetariamente acrescita de juros legais a importância de 5.106 reais e 3 centavos referentes ao pagamento de despesas com passagem do exercício de 2015 com aprovação da finalidade pública e vinculação com as atividades fins do Acre Previdência pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 ao senhor José de Anchieta Batista dosada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta e pela aplicação de multa a sanção também dosada pelo plenário em razão dos fatos noticiados no curso deste pronunciamento constituir graves infringências às normas legais nos termos da previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93 é o pronunciamento senhor presidente com a palavra sua excelência relatora para seu voto presidente como o meu voto eu expliquei ele já foi proferido na outra sessão e depois da diligência foi esclarecido esse item da chamada conta vala o meu voto ele permanece pela irregularidade pela reprovação das contas e pela aplicação de multa ao gestor e a votação que foi interrompida pelo pedido de diligência feito pelo conselheiro Antônio Malheiro ela deve prosseguir mas o meu voto ele permanece pela reprovação das contas e aplicação de multa eu já estou em razão das outras irregularidades que ficaram que permaneceram na prestação de contas mas é só uma dúvida senhor presidente mas é ainda com esse valor de 5 mil multa aqui eu vou ler eu vou ler o voto para relembrar assento exposto voto nos termos do artigo 51 inciso terceira linhas B e C da lei complementar total 38 barra 93 pela reprovação da prestação de contas do instituto de previdência do estado do Acre Acre Previdência relativo exercício 2015 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista julgando a irregular em razão da não designação de fiscal para acompanhar a execução dos contratos pactuados nos quais o pagamento durante o exercício 2015 em desacordo com o previsto no artigo 67 da lei federal 8666 barra 93 ausência de pesquisa de mercado de modo a verificar a vantajosidade da adesão e posterior contratação de calorino ferrais miranda e pp por meio do contrato 11 de 2015 nos termos do parágrafo 4º do artigo 11 combinado com o parágrafo primeiro do artigo 18 do decreto estadual 5.966 de 2010 em 5.4 do artigo 43 da lei 8.666 mais 93 aquisição de combustível acima do montante fixado em aditivo contrato número 02.2015 ata SRP número 06.2014 ausência de demonstração dos custos dos serviços prestados e de apreciação do Acre Previdência quanto a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Cooperação Técnica número 01 2015 no valor de 240 mil reais firmado com SGA não demonstração da finalidade pública na realização de despesas no montante de 5.106 reais e 3 centavos a título de passagens aéreas e ainda as falhas formais destacadas ao longo desse relatório pela condenação do senhor José de Anchieta Batista devolução aos cofres do Estado em 30 dias da quantia de 5.106 reais e 3 centavos referente a passagens adquiridas sem a devida demonstração da finalidade pública conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei 38 barra 93 imponendo pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido o que corresponde a 510 reais e 60 centavos nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno do tribunal de contas ao senhor José de Anchieta Batista no valor de 3.570 reais pelas falhas apuradas considerando efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 notificar o atual gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre acerca das falhas verificadas e das recomendações constantes nos itens 4.4 e 4.5 do relatório técnico de folhas 242 de 2005 e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras senhores conselheiros continuo só com a dúvida é com relação aos 5 mil está pedindo a devolução deles dos 5 mil não sim porque dos 5 mil a gente já tem acordado aquela situação né menor de 8 mil né pequena moto dos 5 mil pequena moto esclarecido em votação conselheiro José Augusto eu continuo com a relator conselheiro Valmir Ribeiro eu vou acompanhar a relatora só conselheiro Antônio Malheiro silêncio nesse processo eu até pedi vênia para divergir do encaminhamento me permita a conselheira Ana Lula levantou uma questão realmente importante nesse processo que é o valor dos 5 mil né porque está abaixo daquele valor então nesse caso retira a devolução a relatora retira retira a devolução o conselheiro José Augusto também acompanha a relatora mas permanece irregular porque tem um aspecto que eu não sou eu não sou legislativo eu acompanho o ministério público então eu estou tratando da colegialidade eu não tenho autorização para tirar a multa de ninguém eu que deixo a secretaria dessas ações acumulando acompanho para se tornar um voto fixo eu não posso fazer isso como juiz continua com a relatora assim eu continuo com o voto da relatora o conselheiro Valmir também conselheiro Antônio Malheiro como vota excelência então em função da análise desse processo nós temos realmente algumas falhas apontadas bem apontadas pelo doutor para quê pela nobre relatora o primeiro é a falta de fiscal em contrato colocado pela 8666 bom é uma falha que por si só não dá irregularidade da conta ela dá uma falha só que o gestor quando não nomeia um fiscal do contrato ele corre o risco de lá na frente ser responsabilizado mas não é isso que tolda a prestação de contas ela é uma falha é uma ressalva é um apontamento é uma recomendação então este é o primeiro item o segundo item é que num contrato não foi anexado no processo a pesquisa de mercado mas na nossa análise também não foi apontado superfaturamento então novamente é uma falha o gestor deixou de cumprir um item de segurança mas ele neste caso não resultou em devolução então continua como falha ele deixou de ser precavido mas ele por si só não ficou irregular por isso o outro item foi a compra de combustível além do valor máximo do contrato em 195 reais e 42 centavos então é falha falha de controle o valor de razoabilidade então também continua falha o outro item é que o termo aditivo de um determinado contrato que não que era correto coerente acertado possível não foi assinado na data certa também é falha não houve prejuízo o valor o valor era correto o contrato poderia ser aditado mas não foi na data certa o outro item é que havia um termo de cooperação entre o Acre Previdência e a SGA de 240 mil e aqui eu posso entender tudo e esse mas o termo é pertinente é um termo sobre o turmalina o Acre Previdência usa o turmalina do SGA ok eu na nossa análise não se aponta nem sobrepreço nem prejuízo apenas que não fica claro a execução mas a manutenção do turmalina pode ser compartilhada com o Acre Previdência porque o Acre Previdência roda em cima do turmalina então e é um dinheiro intra então aqui eu não tenho prejuízo para o Estado se por si só eu dissesse assim vou pagar 240 mil por turmalina não haveria nenhum problema o outro item é o das passagens nas passagens emitidas pelo Acre Previdência na inicial foi apontado que 5.106 não ficou dito para quem era então poderia ter até para a gente de fora mas ao longo do processo inclusive como está na pronúncia do Doutor Parquet isto foi resolvido não foi apresentada uma perfeita prestação de contas mas aí nós estamos naquela falha dos 5.106 abaixo de 8 mil até para não entrar na discussão que a nova relatora inclusive já não pede a devolução se aponta ainda o ajuste atuarial necessário o Acre Previdência hoje tem um rombo de 540 milhões 480 ano passado 370 em 2017 quando ele começou a ficar negativo previsão de 620 milhões para o ano que vem 1 bilhão em 2022 a 2023 mas isso não depende do Acre Previdência até porque as regras foram todas aprovadas pelo povo e quem manda no dinheiro público é o povo o que o povo disser que vai dar vai dar se o povo disser vamos doar o palácio do governador acabou encerrou coitado do governador não tem nem tem que só tirar a cadeirinha e sair e entregar o palácio bom mas havia inicialmente aqui em função disso esse plenário decidiu pela apuração e diligência de uma situação não bem explicada de 820 mil praticamente de 820 mil que era mais precisamente 818 mil 678 reais 48 centavos que era a contabilização da conta vala para nós entendermos isso o estado hoje tem 3 conta vala e o tribunal não olha para essas conta vala a primeira conta vala que o tribunal regularizou foi esta neste processo hoje nós temos uma conta vala na previdência nós temos uma conta vala na SGA e nós temos uma conta vala na educação na secretaria de educação e mais uma conta vala em cada uma das indiretas e nós precisamos estar atentos para essas contas valas e o que é conta vala? acredito que sem necessidade mas apenas para facilitar o processo na hora da folha de pagamento ao invés de sair direto e o pagamento alimentado na CFAZ a CFAZ repassa um desses três órgãos porque a educação tem que pagar o Fundeb a secretaria de administração administra a folha e o Acre Previdência e os inativos repassa o valor total que lhe foi dito que é e este valor entra numa conta intermediária essa conta intermediária é esta conta vala se houver algum ajuste posterior ou não ou algum pagamento ou alguma devolução tudo é feito nesta conta vala então esta conta vala tem que vir obrigatoriamente a prestação de contas e o único que apresentou foi o Acre Previdência e aí o tribunal corretamente naquela diligência contabilize corretamente esse dinheiro da conta vala vamos entender o que está aí e isso foi feito e aqui na realidade eu quero enaltecer o que foi feito pelo gestor ele contabiliza e eu acho inclusive que nós devemos usar este procedimento este padrão e esta iniciativa para que todas as demais conta valas sejam contabilizadas como foi feito essa para ficar de forma clara até porque se eu transferir dinheiro para essa conta parece que ele foi para a conta única não foi é um dinheiro que ficou lá naquela conta vala e eu posso me esquecer de a conferir e neste processo a conta vala regulariza a sua contabilização então isto é para se ilugiar na gestão deste gestor ou seja o Acre Previdência hoje não tem uma conta vala que não tenha uma contabilização que não tenha uma contabilização por dentro então está perfeita e eu quero enaltecer isso então tendo em vista que as falhas que foram apontadas todas são sanárias e tendo em vista que esse item que realmente tinha 820 mil reais também foi resolvido eu voto com a divina pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas e valendo como ressalva essas falhas que então foram apontadas é como vocês vou pedir só um tempinho aí só para dizer o seguinte aqui segundo a análise do procurador a questão dos 5 mil não foi esclarecida veio só a nota não foram esclarecidas as passagens ou seja não ficou comprovado para quem foram as passagens e a finalidade delas é só para só para pontuar que pela análise do MP não foram perfeito eu queria apenas colocar aqui além de estar abaixo dos 8 mil reais que nós já decidimos num valor de milhões o valor é 5 mil eu entendi que na justificativa que veio o que não ficou claro foi o encaminhamento depois da prestação de contas porque entendeu o gestor a meu ver na hora de fazer a sua defesa que ele tinha apenas que dizer para quem que foi e não apresentar o relatório final mas de qualquer forma são 5.106 que esse tribunal já decidiu que fica abaixo do valor de 8 mil reais conselheira conselheira da prescrição que a gente que a gente muitas vezes fica danada porque um exemplo o município o município o município de Sena Madureira é um exemplo vivo sobre essa questão da prescrição porque vamos dizer o Antônio coloca a Maria aí o Francisco fica com a Maria aí o Raimundo continua com a Maria mas aí o que colocou inicialmente ele pega a prescrição e no caso os outros dois que só mantiveram não foram aqueles que deram origem é quem pega a multa eu nunca acho justo mas mas a prescrição é isso então acabou então neste caso dos 5 mil é este caso não tem jeito a gente a gente pode questionar que não exatamente por isso que foi muito coerente a relatora retirar então por isso que meu voto é pelo o voto do conselheiro Malheiro pela regularidade com ressalva é porque não cabe o mérito do que foi o gasto o cabe é que nós já decidimos até 8 mil e pouco não não tem a devolução então não cabe o mérito ah mas não ficou claro não é porque é 5 mil então nós já decidimos para mim é o mesmo entendimento da prescrição então por isso que eu voto é com o conselheiro Malheiro de regular com ressalva é a prestação de contas conselheira Maria de Jesus eu acompanho a relatora excelência o que eu digo mesmo retirando a devolução mas a irregularidade permanece agora nós estamos retirando a devolução por considerar o valor aquilo que nós já entendemos de ser pequena monta então não pedimos a devolução mas a irregularidade permaneceu então eu acompanho o voto da relatora aprovado por maioria no termo da voto a conselheira relatora vencido o conselheiro Antônio Malheiro e Nalu Maria passamos ao processo 24 527 que continua como relatora a conselheira do Sineia Benício obrigada excelência trata-se de tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac relativo a esses 2017 de responsabilidade de seu presidente o prefeito municipal de Epitácio Holândia senhor João Sebastião Flores da Silva de acordo com o previsto no artigo 60 da constituição do estado do Acre após o registro autuação e distribuição em 4 de julho de 2018 os autos foram remetidos à diretoria de auditoria financeira orçamentária que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo considerando irregulares as contas do Condiac em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual 38 barra 93 bem como os princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do gestor tendo transcorrido o prazo em Naube em relatório conclusivo a DAFO ratificou a irregularidade das contas e sugeriu a condenação do gestor ao recolhimento da quantia de 298 mil 456 reais e 93 centavos aos cofres da entidade atualizada monetariamente a partir de 31 de 12 de 2017 até a data da efetiva quitação do débito nos termos do artigo 48 parágrafo 1º da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o artigo 163 inciso 1º do regimento interno do TCE após a manifestação do Ministério Público de Contas por meio do Silício Procurador Dr. Mário Sérgio Nero de Oliveira folha 142 e 143 houve nova citação do gestor e mais uma vez o prazo transcorreu sem defesa por fim o Ministério Público de Contas por meio do Silício Procurador Dr. Mário Sérgio Nero de Oliveira se pronunciou as folhas 152 153 e 157 159 pela emissão de acordo considerando irregular referida a prestação de contas é o relato do Silício com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o presente feito foi convertido no processo de contas do consórcio intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac decorrente da apresentação de informações sobre as providências para sua extinção em atenção ao ofício TCA Cridafo 331 de 2018 na documentação acostada dentre outros dados consta que o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Epitácio Holândia foi escolhido para dirigir e empreender a extinção do consórcio a partir de 3 de março de 2017 diante de diversos termos de ajustamento de condutas celebradas com o Ministério Público Estadual a entidade ficou encarregada de criar e manter um abrigo municipal de menores inicialmente em Epitácio Holândia depois transferido para Brasileia sendo judicialmente destituída de sua administração mediante o sequestro de dinheiros houve a doação de bens existentes ou arrecadados de outras destinações para aludir a casa de recolhimento foram assumidas novas despesas havia demandas judiciais e expectativas de reclamações trabalhistas e outras pendências financeiras e houve despesas sem comprovação desse quadro emitiu a análise o relatório de folha 109 119 sem conclusão recomendando o chamamento do gestor para defesa aos achados citado o responsável não houve resposta depois a instrução empugnou algumas despesas e propôs o reconhecimento da irregularidade da gestão mediante a pena de ressarcimento da soma de 298.456 reais e 93 centavos e multas bem como a instauração de tomadas de contas especiais em 26 de 9 de 2019 atentando a que o processo iniciou-se sob outro fundamento extinção do consórcio solicitamos nova citação do implicado caracterizando-se o real objeto do processo o que não foi acatado pela relatoria isto posto prossiga-se nos termos das conclusões de folhas 135 e 136 que são basicamente o seguinte irregularidade das contas de responsabilidade de São João João Sebastião Flores no exercício de 2017 e condená-lo ao recolhimento da quantia de 298.456 reais e 93 centavos aos cofres da entidade referentes aos seguintes montantes gastos de 500 reais em abril e junho com xerox sem justificativa configurando desfalque de dinheiro despesas em março e maio de 500 reais e 56 centavos com combustíveis sem justificativa valor de 297.456 reais e 37 centavos sem a devida comprovação de sua finalidade pública em face da ausência de prestação de contas pela aplicação de multa de multa acessória nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 de 93 e de multa sanção com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93 e também pela abertura de processo de tomada de contas especiais para apuração das ocorrências relatadas nos itens 2.1 e 2.2 do relatório técnico que devem ser encaminhadas a este tribunal no prazo de 90 dias o resultado de sua apuração é o pronunciamento senhor presidente uma palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado senhor presidente trata-se de tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac relativo exercício 2017 de responsabilidade de seu presidente prefeito municipal de Deputação Holândia senhor João Sebastião Flores da Silva inicialmente tratando-se de contas relativas ao exercício de 2017 é aplicável previsto na resolução TCE 87 de 28 de 11 de 2013 modificada pela resolução número 106 de 27 de outubro de 2016 que em seu artigo primeiro passou a prever claramente a obrigatoriedade de os consórcios apresentarem suas contas a este tribunal essa alteração era necessária assim como esta relatora já havia consignado nos autos da prestação de contas número 18 692 de 2014 da associação dos municípios do Acre AMAC relativo exercício 2013 e na inspeção 20.272 de 2015 também do Condiac relativo exercício 2013 deve-se ressaltar que por meio da Assembleia Geral Extraordinária do Condiac realizada em 27 de janeiro de 2017 seus integrantes decidiram extingui-lo e fixaram o prazo de um ano para a doação das providências necessárias tendo sido escolhido como presidente interino o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Epitácio Holândia conforme a Assembleia realizada em março de 2017 prosseguindo o gestor não apresentou esclarecimentos embora tenha sido citado em duas oportunidades de modo que há de ser reconhecida sua revelia nos termos do parágrafo terceiro do artigo 48 da lei complementar estadual devendo portanto esta custo de contas decidir conforme o que consta nos autos no presente caso o consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto Acre Capixaba Condiac não encaminhou as informações indispensáveis a efetiva análise de suas contas impossibilitando o exame completo acerca da aplicação dos recursos públicos recebidos tendo sido ainda verificadas falhas a seguir transcritas consoante o relatório técnico de folha 128 136 gastos de 500 reais em abril e junho com fotocópia sem justificativa configurando desfalque de dinheiro público despesas em março e maio de 500 reais e 56 centavos combustível e sem justificativa despende de 297 mil 456 reais e 37 centavos sem a devida comprovação de sua finalidade pública em face da ausência de prestação de contas ausência da comprovação da regularização das ações de danos ao patrimônio e atraso de energia ou processo de apuração de responsabilidade a quem deu causa aos danos em desatendimento ao artigo 44 capítulo da lei complementar 38 bar 93 não comprovação da realização do leilão dos carros bem como do repasse do valor arrecadado ao abrigo e tampouco algum termo de cessão da moto para o sindicato dos trabalhadores rurais ausência de providências adotadas para regularização dos funcionários do abrigo a fim de evitar mais ações trabalhistas e consequentemente em despesas para o PONDAC em desatendimento ao artigo 7º parágrafo 1º do decreto federal número 6.017 2007 combinado com o artigo 37 inciso segundo da carta federal das irregularidades verificadas as que constam nos itens 6.1 6.2 e 6.3 verifica-se que foram realizadas despesas nas quais não foi demonstrada a sua regularidade pelo que conforme o entendimento desta corte é cabível a sua devolução conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei 38 barra 93 o valor a ser ressacido atinge o montante de 298 mil 456 reais 93 centavos e deve ser devidamente atualizado por ocasião do seu pagamento considerando o previsto na resolução terceira número 110 de 17 de 11 de 2016 antes exposto e considerando o relatório técnico bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acórdão julgando irregular a prestação de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto acre capixaba condiac exercício 2017 de responsabilidade de seu então presidente senhor joão sebastião flores da silva dos termos do artigo 51 inciso terceiro alíneas a b c d e e da lei complementar estadual 38 barra 93 em razão das irregularidades aqui constatadas as folhas 128 e 136 do relatório técnico condenação do gestor devolução ao condiac no prazo de 30 dias do valor total de 298 mil 456 reais e 93 centavos devidamente atualizado nos termos da resolução TCE número 110 de 2016 referente às irregularidades verificadas as folhas 128 e 136 do relatório técnico e descritas no item 5 desse voto conforme previsto no capto do artigo 54 da lei 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o montante atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com 139 inciso segundo do regimento interno do TCE Acre ao senhor João Sebastião Flores da Silva valor equivalente a 14.280 reais pelas falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência remessa de cópia do acordo aos prefeitos de Brasileia Capixaba Cis Brasil e Chapuri para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento considerando a extinção do consórcio e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias já como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Valmir Ribeiro com a relatora conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto da nobre relator a devolução multa de 10% multa de 14.280 mas ainda voto pela tomada de contas especial para verificação tanto da regularização da situação de dano ao patrimônio que foi apontado é um item e o outro item que há veículos que teria que ter sido feito leilão para a venda e a comprovação da entrada desse dinheiro dentro do consórcio que também não está não vem então além do voto da nobre relator ainda acrescento essa tomada de contas para apuração desses dois itens é como vai ouça a relatora se ela acata não eu permaneço com o meu voto eu quero a questão de ordem silêncio pois não eu ainda acrescento remessa ao ministério do estado para conhecimento e as ações que entenderam necessárias então o senhor acata o pedido não não porque vai postergação aí só isso aí quando conselheiro continua com o seu voto eu acato se acata o entendimento do conselheiro Malheiro exatamente acrescenta conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente com a relatora conselheira Maria de Jesus acompanha o conselheiro Malheiro 3 a 3 eu acompanho também a tomada de contas para averiguar os dois itens aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro por unanimidade dos termos da voto conselheira relatora vencida em parte a tomada de contas pedido pelo conselheiro Malheiro passamos ao processo 24 833 que tem como relatora sua excelência conselheira Nalu Maria senhor presidente queria cumprimentá-la é sempre bom tê-lo aqui com a gente graças a Deus é a doutora Ana queridíssima hoje também a doutora Kátia seja bem-vinda cumprimentar os conselheiros conselheiras esse processo é um processo de pedido de revisão interposto de forma tempestiva pelo senhor Adaiudo dos Santos Oliveira contra a decisão exarada no acordo 839 de 2016 da câmara esse processo ele fala sobre a nossa resolução 102 e depois da ata mesmo intempertivo a gente acata e não será aplicada a multa mas isso foi a decisão da ata ela teve o ministério público de contas pronuncia-se pelo seu procurador doutor João Zílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência a procuradora para sua manifestação o Jair senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Adaiudo dos Santos Oliveira ex-presidente da câmara municipal de Bujaria em face do acórdão 839 de 2016 da primeira câmara por meio do qual foi condenada ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais em razão do descumprimento do disposto no artigo primeiro da resolução TCE Acre 102 de 2016 em razão da ausência de envio a esta corte de contas da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal da câmara do Bujari relativas aos três primeiros bimestres de 2016 aduz o impugnante em síntese que a jurisprudência desta corte consignata na ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras publicadas no diário eletrônico de contas 794 de fevereiro de 2018 afastou a aplicação da multa pelo descumprimento do disposto na resolução TCE Acre 102 de 2016 em caso de envio extemporâneo das informações previstas razão pela qual pede a extinção da multa aplicada tendo em vista que as informações omitidas foram enviadas a este tribunal em 29 de março de 2017 em sede de análise técnica a segunda inspetoria de controle externo verificou com efeito que as informações foram enviadas embora intempestivamente o que a luz da decisão desta corte de contas permite afastar a aplicação da multa em desfavoro do gestor imposta pelo acórdão 839 de 2016 da primeira câmara compulsando os autos verifica-se que o pedido é tempestivo e encontra-se regularmente destruído ensejando conhecimento quanto ao mérito observa-se com efeito que o pleito recursal encontra fundamento nas disposições contidas no item 5 data da reunião para unificação das decisões de dados de matéria de competência da câmara pela qual se fixa a tese do descabimento da aplicação da multa prevista na resolução 102 de 2016 em caso de envio extemporâneo das informações ali estabelecidas remanescendo a possibilidade de aplicação de estação pecuniária apenas em caso de ausência de envio dos dados e documentos antes exposto a XMPC opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo provimento do pedido de revisão para afastar a multa imposta ao gestor por meio do acórdão TCE-ACRI 839 2016 da primeira câmara é o pronunciamento senhor presidente com a palavra sua excelência relatura para seu voto senhor presidente em consulta realizada as folhas 8 e 9 podemos verificar que as informações dos três primeiro bimestre foram encaminhadas de forma intempestiva no dia 29 do 3 de 2017 contudo o julgamento do processo 22.553 foi no dia 16 do 11 de 2016 dessa forma se verifica que no dia do julgamento 16 do 11 de 2016 as informações ainda não haviam sido encaminhadas portanto ele não entra naquela situação da data assim sendo voto o conhecimento do recurso e no mérito manter o que ficou decidido no acordo 839 de 2016 da primeira câmara por entender que as informações dos três primeiro bimestre de 2016 ainda não haviam sido encaminhadas a esse tribunal de conta quando o processo 22.553 de 2016 foi julgado da conhecimento dessa decisão ao senhor Adair Dudu Santos Oliveira presidente da Câmara Municipal de Bujaria à época e após as formalidades de estilo remessa dos atos ao arquivo eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheira do Cineia conselheira Maria de Jesus conselheira conselheira relatora e passamos ao processo 24.885 que tem como relator agora a sua excelência conselheira Maria de Jesus eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhora procuradora senhora secretária doutora Cátia trata o presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno prefeito município de Porto Acre em face da decisão contida no acordo número 2059 da segunda Câmara prolatado nos autos do processo número 24.437 que apurava a responsabilidade em face do não envio ou envio interpestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCEAC número 87 de 2013 referente ao primeiro trimestre de 2018 referido o processo foi julgado na sessão ordinária da segunda Câmara de número 66 do dia 18 de agosto de 2018 no referido acordo a segunda Câmara desta Corte decidiu a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Nalu Gouveia pela aplicação de multa de 3.570 reais conforme estabelece o artigo 19 da resolução 87 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 também por determinar o atual prefeito de Porto Aque que a doravante observe as obrigações previstas na resolução e especialmente o artigo segundo para o primeiro sobre pena de responsabilidade ainda pela remessa de cópia do acordo que viesse a ser proferido a DAFO para acompanhamento e o arquivamento após a formalidade de estilo o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 943 de 21 de setembro de 2018 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão nas justificativas e documentos apresentados as folhas 2 a 38 o recorrente alega em síntese que o envio intempestivo da remessa ocorreu em consequência de uma situação excepcional ou seja no dia 14 de janeiro de 2018 o sistema de informação da prefeitura foi invadido por vírus e todos os dados contidos no servidor foram perdidos esclarece que todas as providências cabíveis foram tomadas como registro de boletim de ocorrência junto à polícia civil notificação à polícia federal e envio de informação sobre o ocorrido a esta corte através do ofício número 1 de 2018 como havia um backup de posse da empresa fornecedora do sistema somente os dados do primeiro bimestre do exercício de 2017 foram recuperados a partir dessa situação os demais fatos contábeis perdidos precisaram ser novamente escriturados e mesmo com todo o esforço não foi possível enviar a tempo os dados relativos ao primeiro bimestre do exercício de 2018 ou seja o arquivo contendo as informações foi enviado em 7 de maio de 2018 por fim solicita que a decisão prolatada seja reformada no sentido de excluir a penalidade aplicada ao recorrente haja vista não se configurar dolo neste caso específico o envio intempestivo a área técnica analisou e emitiu o relatório de folhas 43 a 46 e o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira folha 51 é o relatório excelência com a palavra excelência a procuradora para seu pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão formulado pelo senhor Benedito Cavalcante da Maceno contra o acordo em 2059 e 2018 da segunda câmara exarado no processo 24 437 de 2018 o qual o mutou em 3.570 reais pelo atraso no envio dos dados exigidos pela resolução TCE Acre 87 de 2013 poder executivo de Porto Acre referente ao primeiro primestre de 2018 sob a perspectiva da ampla defesa e para fins de correção de qualquer erro ou engano apurado o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade seus argumentos acompanhados de documentos hábeis de que o atraso no envio dos arquivos em questão se deu em razão de sinistro virtual no servidor da prefeitura do município foram acatadas pela instrução isto posto e havendo excludente de punibilidade sugerimos o reconhecimento da procedência deste pedido para fins de afastamento da multa em causa é o pronunciamento senhor presidente com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada excelência destacando ainda que embora as informações tenham sido encaminhadas em 7 de maio de 2018 portanto fora do prazo estabelecido do análise técnico evidencia que as alegações de documentos apresentados constatam o sinistro ocorrido no servidor da prefeitura fato que exime o gestor excepcionalmente neste caso da responsabilidade do envio intempestivo assim ante o exposto voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por seu próprio intempestivo dando-lhe provimento no sentido de excluir a multa de 3.570 reais aplicada ao gestor na letra A do acordo número 2059 de 2018 da segunda câmara deste tribunal considerando que o atraso no envio dos arquivos relativos ao primeiro primécio se deu em função de sinistro ocorrido no servidor da prefeitura dois pela notificação do senhor Benedito Cavalcante da Maceno prefeito do município de Porto Aque para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto ponho o voto conselheiro Valmir Ribeiro ponho o voto conselheiro Antônio Malheiro excelência uma sequência de erros estranhos muito estranhos assim vai chegar a situação que possibilitou refazer toda a contabilidade de 2017 no dia 12 de janeiro a empresa que segura o banco abre o firewall abre a proteção da prefeitura para atualizar o sistema de folha não faz atualização e não fecha o firewall dia 14 é invadido e eu fico sem dados de contábeis para trás assim com adivinho e respeito né lá em Portugal se faz assim tá certo eu abro o firewall e não fecho o firewall tá certo e com isso toda a contabilidade de 2017 foi feita até maio mas há um BO há um boletim de ocorrência realmente há uma invasão há uma danificação de dados assim apenas o fato como isso ocorreu é que ficou estranho mas assim como nós não apuramos essa responsabilidade se é da da policial há um BO uma apuração e nada vem aos autos eu acompanho o voto da nova relatora conselheira do sinéia com a relatora senhora conselheira nalu maria com a relatora senhor presidente provado por unanimidade do termo de voto conselheira relatora encerrada a pauta não havendo expedientes é antes de passar as comunicações eu agradeço agradecer a doutora a doutora kátia por estar hoje secretaria nas sessões obrigado doutora kátia passamos as comunicações doutora ana helena com dois n's nossa procuradora só dizer do prazer de estar com vocês aqui hoje vocês viram que eu estou um pouco destreinada aqui no pleno as sessões da câmara são mais simples mas foi um prazer e desejar um bom dia a todos dizer que também foi um prazer estar aqui com a kátia também que está aqui no plenário e com todos vocês nada mais senhor presidente no mesmo sentido doutora ana helena com dois n's agradecer sua presença sabe que sua presença sempre é bem vinda aqui e para mim a senhora sempre está presente conselheiro josé augusto desejar um bom fim de semana a todos conselheiro valmeiro seu coração senhor presidente é para agradecer a presença de todos também agradecer a presença da nobre doutora ana helena de azevedo lima nós gostamos muito da sua presença aqui no plenário doutora também saudar a doutora kátia que hoje está realmente com seus profíduos serviços aqui junto ao nosso pleno ajudando realmente a nossa sessão muito obrigado e desejar a todos um bom final de semana obrigado seu presidente conselheiro antônio malheira também é uma forma queria cumprimentar todos os presentes nada mais a conselheira do sinéia benício reafirmar também é nosso prazer de ter sempre a doutora ana helena também hoje com a kátia aqui e agradecer a todos senhor presidente conselheira nalu maria cumprimentar todas cumprimentar todos conselheira maria de jesus da mesma forma também quero cumprimentar todos os presentes agradecer a todos que colaboraram com a realização dessa sessão dizer que é uma alegria ter de volta aqui no pleno graças a deus pela recuperação da da antonella que deu esse susto mas graças a deus tudo passou as boas-vindas também a nelena e a kátia e nada mais a comunicar obrigado nobre conselheiro agradeço a todos e convido a todos a uma sessão administrativa na sala da presidência com a presença do ministério público se possível a todos imediatamente dois minutos para chegar lá encerrada a pauta encerrada a sessão com outra sessão para a área de e hora regimental e 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 Legenda Adriana Zanotto